Desde a primeira hora que o LIVRE apoiou este pedido de comissão de inquéritos do Bloco de Esquerda, que aliás foi quem em primeiro lugar apresentou esta ideia e mandaria a lisura parlamentar que quem apresentou publicamente um pedido de criação de uma comissão de inquéritos que se deixasse submeter essa apresentação e fosse essa que estivéssemos aqui em primeiro lugar e até unicamente a debater. Mas enfim, espertezas são espertezas e portanto outros partidos tentaram no Contraecológico apresentar outros pedidos da comissão de inquérito. Apoiámos desde a primeira hora porque é preciso identificar todos os problemas de gestão durante os de hoje em dia, antes, ou seja, as primeiras tentativas de privatização, uma privatização feita à última hora quando já se sabia que não haveria maioria parlamentar que a apoiasse. Todo o aspecto da intervenção pública na TAP antes e durante a pandemia diz-se que foi menos do que na Lufthansa, ou que foi mais do que na Lufthansa, mas foi menos do que na KPLM, que é um exemplo mais comparável de um país mais comparável connosco. E aquilo que se faz com a TAP, porque o que nos interessa acima de tudo é o depois e é o futuro, é preservar valor. Portugal deixou que se destruísse muito valor nos últimos anos. A eletricidade de Portugal é chinesa. A Portugal Telecom já era, já foi. E o livro não quer, porque é perder futuro que com a TAP se destrua valor. Defendemos uma TAP que esteja na primeira linha da inovação, que possa devolver valor aos portugueses, que possa sim ser rentável e que possa servir o país e achamos também uma comissão de inquérito para isso servirá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.